Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao 31º episódio da segunda temporada da série Discos que Envelheceram Muito Bem ao Passar do Tempo. E agora sim, sem mais delongas, vamos lá. E hoje vamos falar do terceiro disco dos Californianos do Offspring, que é o Smash, que infelizmente eu não tenho na coleção, que há seis meses atrás comemorou recentemente 30 anos de lançamento esse ano. E além disso, inclui os hits como a Come On Play, Keep It Separated, que é o subtítulo da música, Self-esteem, Gera Gera Oi, e a What's Happened To You, que só fez sucesso aqui no Brasil, que tocou muito nas rádios rock, pra quem é daqui de São Paulo, é isso. Na capital, quer dizer, é isso. E esse vídeo eu dedico pros meus pais, Ricardo Costa, meu produtor, e a minha mãe, Silvia Raiz, e esse vídeo também dedico especialmente pro Daniel Lopes, Antônio Carlos Miojo da Silva, o meu sobrinho Felipe Raiz, e o meu irmão Nicolas Raiz, e também dedico pros meus tios, Ana Beatriz e Jorge Luiz Raiz. E esse vídeo também dedico especialmente pro Leandro Alves dos Santos, que estudou comigo nos tempos do... do catalano. É isso. Beijos e abraço pra vocês. E antes de terminar pra... e antes de terminar pra agradecer, quer dizer... É... Assiste o meu canal no YouTube, que é João Pedro Raiz ou Pedruxo, deixe seu like, ative o sininho para dar as notificações, e se inscreve no canal, e vamos atingir um número de 200 inscritos no meu canal até o final desse ano, que eu agradeço muito. É isso. Muitíssimo obrigado a todos, beijo e abraço e até o próximo episódio. Muitíssimo obrigado.